Armas tive medo e quis salvar meu coração Mas o amor sabe o segredo O medo pode matar o seu coração Agora te bebe Cê vai morar no M&M Onde cê tá moçando e mexe Tô continuando com o M&M Esse mano você quer Cê vai morar no M&M Onde cê tá moçando e mexe Tô continuando com o M&M Esse mano você quer Vai ser tiro na cara da bitch Foda-se essa bitch Eu não ligo pra minha ex bitch Tô com a nova bitch Vai ser tiro na cara da bitch Foda-se essa bitch Eu não ligo pra minha ex bitch Tô com a nova bitch Eu não ligo pra minha ex-música Eu não ligo pra minha ex-música Eu não ligo pra minha ex-música O momento pode matar o seu coração Pode beber, pode beber, cá, mãe 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 Pode beber, cá, mãe Você vai morar no IML Onde você tá voçando em merda? Tão bom de ano com o F Esse dano você quer Você vai morar no IML Onde você tá voçando em merda? Tão bom de ano com o F Esse dano você quer Faz sentido na cara da bitch Foda-se essa bitch Eu não ligo pra minha mãe, bitch Tô com a nova bitch Faz sentido na cara da bitch Foda-se essa bitch Eu não ligo pra minha ex, bitch Tô com a nova bitch